Música Por outro lado, ainda na senda do que falamos sobre problemas que temos na nossa sociedade, continua um elevado número de idosos abandonados, um número considerável foi abandonado em hospitais e como não podiam ficar internados para sempre, foram levados para o Beiral, são normalmente levados para o Beiral. Por incrível que pareça. Uma das razões que leva a este tipo de abandono é que estes pais e mães, muitos deles também abandonaram os seus filhos. E agora, que ficaram velhos, os filhos pagam pela mesma moeda, rejeitam os próprios pais. Outro dos motivos que levou vários idosos a irem parar no Beiral é que, mesmo sendo pais amorosos e maravilhosos, muitos filhos não querem se responsabilizar pela velhice deles. Vamos ver na reportagem do Erasmo de Almeida, uma ação que teve ontem lugar pelo Clube Social, teve lugar ontem no Beiral, e que nos leva a refletir sobre como devemos tratar os nossos pais. Será que deve ser como foi o do género, o acusado de ter maltratado a sua sogra porque acha que ela é feiticeira? Será que como aqueles outros filhos que com as rugas que o tempo faz em nós, faz com que eles pensem que os pais têm michórdias e que vão tirar-lhes a vida ou coisa parecida? Erasmo de Almeida, traz-nos um pouco das milhares de histórias que temos no nosso país. É agora, no Beiral. Natal, tempo de festa e de união familiar, mas para estes idosos abandonados pelos familiares, e a data em que mais se sente a solidão. Lembram com muita saudade o ambiente no seio familiar, principalmente durante a quadra festiva. Eles compravam os vestidos, cozinharam fungos, e naquele tempo comei arroz, até que sei que é Natalho, na província, e os cozinharam arroz, massa, as comidas diferentes. Todo mundo vinha visitar, eu pegava leitões para oferecer aos meus amigos. Dados deste ano revelam uma diminuição no abandono de idosos na via pública, mas ao mesmo tempo, indicam o aumento de abandono nos hospitais. Então, as famílias abandonam os seus familiares, e a partir dali não querem saber. O hospital, quando precisa de vagas, não tem camas vagas, então pegam nesses doentes e trazem para aqui para o polar. Em Moanda, este é o único lar de acolhimento de idosos, com uma capacidade para acolher 150 pessoas, momentos há em que o número de ocupantes chega a duplicar. O centro enfrenta vários problemas. A primeira preocupação mesmo é a estrutura em si. É uma estrutura que foi construída em 1953, e que hoje a estrutura está a apresentar muitas fissuras, infiltrações de água, principalmente no tempo chuvoso, nós trabalhamos nos gabinetes, nos quartos, em todo lado, por cima da água. Então, a segunda questão é no que concerne a alimentação e medicamentos. Quanto às causas do abandono, a diretora do lar, que o Mertamião, adverte que é preciso atacar a fuga paternidade e a maternidade, já que, segundo ela, têm sido algumas das principais causas de abandono de idosos. São aqueles pais que não souberam viver com a família. Então, são pais que naquela altura tiveram muitos benefícios, benefícios esses que não conviveram com a família, foram conviver fora da família. Então, dando esta parte onde eles foram conviver, depois que tudo terminou, deu-se mal onde eles foram, então querem voltar nas famílias que eles abandonaram. claro que, nesta altura, ele que deixou o filho com um ano, dois anos, ou está a encontrar o filho formado com 30, 40 ou 20 anos, é complicado. Quer dizer que o filho não o reconhece como pai. Bom, esses são alguns dos motivos. Porém, fomos ao Beiral para cobrir um evento solidário e nos deparamos com um assunto que as pessoas raramente pensam. A consequência do abandono dos filhos. Todos os pais que abandonam os seus filhos só estão a ver o dia de hoje. Só estão a ver o agora. Que estão bem de saúde. Que têm um emprego estável. Esquecem-se que o tempo passa e um dia precisarão desses filhos renegados. Vamos falar sobre as recompensas do amor. Se com amor se paga e o abandono, qual é o pagamento? E isso leva-nos à pergunta do dia. O que devem esperar os pais que abandonam os filhos? Que não reconhecem e nem sustentam os seus próprios filhos? Enviem-me as vossas respostas e sugestões para o nosso Facebook Informação TV Zimbo. Nós já vamos ver essa festinha de Natal daqui a bocado. E não são apenas as pessoas que recebem os salários que não sabem como será o Natal neste primeiro ano com o imposto sob o valor acrescentado. O famoso IVA. O preço dos produtos da cesta básica continua a aumentar. Quer dizer que o que foi planeado não está a ser concretizado, não naquela medida. Vamos saber que continhas estão a ser feitas e que muitos angolanos ainda conseguem levar para casa depois de um dia de compras. Quanto mais não seja nessa altura de Natal. Acompanhe essa interessante reportagem porque nela você se vai rever. Todos nós nos revemos. Acompanhe agora, no ar. Aproxima-se a quadra festiva e muitos cidadãos já asseguram as calculadoras para as contas. É o primeiro Natal onde o imposto sobre o valor acrescentado em alguns produtos já é um facto. Nossa equipa de reportagem foi à rua saber como são as compras. Está muito difícil e muito caro. Esse ano mesmo, dezembro, está muito difícil. As coisas estão muito caras. Estou a andar aqui com 30 mil. Já acabou só comprei copo, balde, chave para as crianças. Ainda nem fiz as compras do fresco. Ainda não tem o bacalhão, não tem a batata. Não sei como. Os preços dos produtos da cesta básica continuam a subir. Este facto está a dificultar muitas famílias. Sim, está muito caro. Sobre uma caixa de colcha, já está 12 mil. O saco da batata está aí a 3 mil quanzas. O bacalhão está a 5 mil. Não está da jeito. Uma, como é que eu posso dizer? Posso tomar uma metade, 7 mil quanzas. Por que eu vou comprar um bacalhão a 7 mil quanzas? Uma metadinha de nada. Não posso, né? Não há bacalhão. E os populares são obrigados a adaptarem-se. Que na noite de Natal, na noite possa, independentemente daquilo que é a cultura dela, ter um funzinho, só para satisfazer aquilo que é a vontade que as pessoas têm. Tem o carapau, grelhamos o carapau. Também é peixe? Não é. Então? Vai fazer a ceia com o carapau grelhado? Sim. Acho correto. Falando em peixe seco, até a corvina seca, para que a gente faça o calulu, ou outros peixes secos, estão caros também. Agora, por que matarem-se por causa da cultura de outros? Imaginem bem, caríssimos telespectadores, por que é que se vão matar por causa da cultura de outros? Se vocês não sabem, fiquem a saber que o bacalhau sai da Noruega, principalmente. Eles são os principais exportadores de bacalhau no mundo. E sabem qual é o maior consumidor de bacalhau no mundo? É Portugal. 20% do bacalhau que é consumido no mundo vai para Portugal. Porque os portugueses pegaram no bacalhau e foram fazendo outros pratos e tudo mais. Nós fomos colonizados pelos portugueses e tomamos o hábito de comer bacalhau na noite da Consoada. Porém, não é isso. Isso não é importante. Não pensem no bacalhau. Pensem no amor, na fé, no nascimento de Jesus Cristo. O que é que há para comer em casa? Peixe seco com molho de tomate, funge de chouriço com ovo, arroz com frango assado. É isso que devem comer. Se tiverem a sorte de ter alguma coisa, porque há quem não tenha. Não viemos aqui dar uma de portuguesa, não. O meu bacalhau foi, o meu bacalhau é um bacalhau graúdo, mandei vir de Portugal. Muita gente tem estado a viajar nesses últimos tempos. Tem estado a trazer bacalhau de Portugal. Pessoas que vão a Portugal trazem bacalhau de Portugal ou de outras partes. Agora, retirem da cabeça que o bacalhau tem de ser comido na noite de Natal. É mentira, nós não temos essas condições. Enrico, tu vais comer bacalhau, ou o meu cámara IV, tu vais comer bacalhau essa noite, amanhã à noite, ou o salário da Zimos chegou para pagar o bacalhau? E há... Enrico, Enrico. Aí só se meter em... Então, a questão está aí. O que importa é o nascimento de Cristo. É nisso que nos devemos focar. Para quem é? Para quem é cristão. Porque há outras religiões que não festejam o Natal. Quem é cristão diz assim, menino Jesus, isso, a ceia, vai à missa, vai ao culto na sua igreja, vai em sítios, etc, etc, etc. Agora, esse tal de bacalhau, para que dor de cabeça com bacalhau, quando na noite da consoada nós podemos comer massa, massa com feijão e peixe frito? Cuiapá, chuchu! Eu gosto, boi, de massa, massa assim, de molhada, está a ver? A pingar com peixe frito. Estamos a nos aldrabar, estamos a comerciais na gente, estamos a se manter com o bacalhau. Olha lá, o outro lá está a perguntar, ela diz, epá, o bacalhau chegou aí, ah, chegou, mano, chegou também o caviar. A gente, nessa altura, está a tomar um conhaque, um caviar, amanhã vai ter à mesa um caviar, epá, ele tem dinheiro para comprar aquilo, conformemos-nos com aquilo que nós podemos ter. E não se esqueçam, vem aí em janeiro, começa o ano. Não gastem à toa só para dizer, não, eu comi bacalhau. Às vezes alguns também dizem, ah, não, eu comi bacalhau. Enrique, você tem mesmo bacalhau? Ou está embora nos engolubar? Engolubar para os mais novos é mentir. Está nos engolubar ou tem mesmo bacalhau? Enrique, tem mesmo bacalhau? Hum? Não tens bacalhau, não é? Não tens bacalhau. Estava só nos dar um bilingue. Enrique estava nos bilingar. Então, importa mesmo, o Enrique como é o vimbundo, o importa mesmo, o que importa mesmo, é que ele possa comer alguma coisa, um, 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 como é que chamam o, não, peixe não, um, um, um conduto daqueles da Lida de Benguela com o Calulu e outro, não, mas eu tenho uma coisa que agora está a escapar. Então, comer mesmo a comida da terra, Agora, se você come todo ano aquilo, vai mudar por quê? Ah, não, porque eu comi bacalhau. Oh, mavilha, deixa disso. Deixem-se disso, parem de estar a gastar dinheiro por causa de bacalhau. Lá no cubico, não sei como é que vai ser. Mas, o que tiver tem. Pelo menos eu vou ter filhos e netos à minha volta, e isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Coloquem no vosso papelzinho. Bacalhau não é importante. Nós não somos portugueses. Nós só estivemos cá 500 anos à força. Mas nem queríamos que eles estivessem cá. Hoje somos povos amigos, nós somos povos irmãos. Agora, não se iludam. Não é o bacalhau que faz um angolano feliz. São outras coisas. Daqui a instantes, não percam, e sobre recompensas de amor, uma mulher decidiu terminar a relação com o namorado, porque já não queria mais. E como é que ele reagiu? Matou-a diante dos filhos menores e deixou-os trancados com o corpo da mãe. Que barbaridade! Até já! Bom, espero que esteja tudo a correr bem. Vou agradecer a recepção que tive em Saurimo. Muito obrigado ao Canecão, Malta, muito fixe. Foram apenas 24 horas, mas foi um dia maravilhoso. Quero cumprimentar todas as pessoas que procuraram por mim, pensando que o Falangola fosse a Saurimo. Mas eu disse a muita gente no local público que nós, Falangola, vamos viajar até Saurimo para fazermos um trabalho com a população que precisa de ser ouvida. Há muita gente com imensos problemas e é uma promessa hoje. 23 de dezembro de 2019, prometemos-vos, atenção, que em 2020 o Falangola vai a Saurimo e vocês vão nos mostrar o que é que pretendem dizer e falar para que seja ouvido por toda a gente. Quero agradecer em particular a audiência que me concedeu, Moene Moachisenge Watembo, soberano daquela região, o Rei, e que numa conversa amena em sua casa, eu tive a honra de entrar em casa do Rei, vai também falar para nós qualquer dia desses, muito brevemente, porque há coisas que precisam de ser ditas e ouvidas. O poder tradicional em algumas regiões do país não se sente à vontade para fazer aquilo que deve fazer, pelos seus, pelos seus, repito. Mas, e agora, e por agradecer ao Saurimo, pelo calor, pelo amor, muito obrigado, em breve eu voltarei a estar aí e o Falangola também. Quando se trata de uma magoga, e por exemplo, se você tiver frango em casa, não tem arroz, não tem arroz, ok. Não tem bacalhau, esquece. Há bocado, uma amiga minha chamada Lisete mandou-me uma mensagem a dizer que não comprou bacalhau, comprou antes peixe seco e vai fazer na cozinha dela, mesmo trabalhando num determinado local, não vou dizer o nome, e tendo um salário mais ou menos. Diz, não, bacalhau não, vou comprar, já comprei um peixe seco, o que ela vai fazer não importa, o que importa é o que ela vai fazer. Perceberam? Assim é que, muita gente pode comprar pão, caula uns determinados quebeus, pega no frango, corta os pedaços com uma senhora da magoga, e uma magoga lá de um, no cubico, uma magoga. Pega no frango e tal, frita e tal, e tal, e lá. Quando for usar um molho, use a maionese mebon. Use a maionese mebon. Por quê? Vejam os diversos tamanhos, desde o tamanho para cozinhas industriais, passando por produtos para a nossa casa, e depois ali tem o produto na linha de baixo, o produto do meio, são umas chaquetas que dão exatamente para uma chandula. Assim, vocês podem comer chandula, porque uma família também pode ser feliz a comer chandula. Uma chandula, dozinho chá, oh, moza filhos, chandula com chá, Natale, 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 Natale. Minha família compreendeu o meu problema. Aceitaram frango frito, já chamaram Motorola, agora é magoga. Então, aproveite e prove a maionese mebon. Aproveite mebon, cuia. Atenção, ouça só o que diz essa pessoa. Por favor, no ar. Eu gosto de vender a maionese mebon, porque ela é gostosa, é saborosa, temos em garrafa, temos aqui em pacotinho, os meus clientes gostam, ela é boa, a maionese mebon. Tem muita aderência, ela é muito gostosa, é saborosa, a maionese mebon. Eu vendo a maionese mebon. Eu quero agora mandar um grande abraço a todas as crianças que vivem em lares de acolhimento. Crianças que estão a ter a atenção de governantes, esses governantes que muitas vezes querem somente aparecer, mostrar para o que vieram. e porque estão lá. Mas essas crianças são ajudadas ao longo do ano todo por gente como nós, gente pobre, gente que às vezes não tem tanto, mas é capaz de dar o pouco que tem. E nessas macas vem o caso da avózinha. A avózinha, 31 anos de idade, mãe de dois meninos, foi vítima de violência doméstica. Vítima do sentimento de posse que muitos de nós, homens, temos em relação às nossas parceiras. Até em relação à ex-parceira, no caso. A avózinha, essa moça bonita que apareceu, queria terminar a relação com o jovem que a matou. Mas ele não aceitou. começou a espancá-la à frente dos filhos. Bateu-lhe com um ferro na cabeça e a avózinha caiu, estatelada, morta. Sempre sob o olhar atento dos próprios filhos. Depois saiu pela janela e deixou os meninos trancados com o corpo da mãe e as pobres criancinhas passaram toda a noite a tentar acordar a mãe. O assassino voltou no dia seguinte. Abriu a porta para os meninos saírem e foi assim que soube que a avózinha tinha partido para a eternidade, para o eterno descanso. vamos ver a reportagem do Egg Marlin. Agora. O que está na base de um relacionamento feliz? Primeiramente é o diálogo. Quando não se há diálogo na relação, dificilmente haverá compreensão dentro de um lar. O que está na base de um relacionamento feliz é a compreensão, respeito, diálogo, amor e carinho. Como os casais podem resolver os conflitos dentro da relação? Então é fazer as coisas que o parceiro não gosta e mutuamente também o parceiro, né? O conflito numa relação existe. Ninguém aqui vai dizer que não existe o conflito, mas o conflito tem que ser resolvido na base do diálogo. São perguntas cujas respostas vêm de diferentes pessoas, mas apesar disso com um denominador comum, o diálogo. É esta conversa entre casais que muitas vezes tem sido ignorada pelos parceiros. Foi o caso desta jovem. A vózinha, de 31 anos de idade, foi morta pelo namorado por ele não querer uma separação. O facto ocorreu no bairro Capalanga, em Fiana. Os familiares ficaram preocupados com a vózinha depois das colegas avisarem que ela havia faltado do serviço. Não era prática. Por este motivo, uma das irmãs chegou até aqui em casa e encontrou a porta e as janelas trancadas. Situação que a levou a suspeitar, perguntando aos vizinhos. Os vizinhos informaram-lhe que o namorado havia saído da casa da vózinha. Eles forçaram a entrada e ao entrarem encontraram o corpo da jovem estendido bem neste lugar com sinais de que foi espancado. A irmã é que presenciou o corpo da vózinha nestas condições. Minha senhora, conta-nos o que realmente aconteceu. Bem, nós chegamos cá, encontramos ela deitada ali, mas toda a despida nua e foi espancada e o pescoço foi esforçado. Isso veio a crer que foi mesmo o namorado que fez isso, como nós não estávamos presentes, mas o meu filho, que é o sobrinho, que é o filho dela, ele foi claramente a dizer que o pai, como ele chamava de pai, saiu cá com um ferro e deu na nuca da mãe. E aí ela acabou por cair e acabou por perder a vida. E nós só preocupamos por justiça, nós só queremos justiça, não queremos mais nada, porque nós mesmo já perdemos muito. Ou seja, a vózinha foi morta na presença dos dois filhos, que faziam parte de uma outra relação. Depois do namorado ter feito isso, o jovem saiu por esta janela e deixou as duas crianças juntamente com o corpo da vózinha trancadas neste lugar. No dia seguinte, segundo contam os familiares, o jovem voltou e deixou a porta aberta para que as crianças possam sair. Mas os meninos não saíram e ficaram a chorar juntamente com o corpo da mãe neste lugar. Os vizinhos afirmam que naquela noite ouviram gritos. O namorado, depois de ter feito isso, meteu o telemóvel na água. Nós não podemos socorrer por causa da escuridão. Não pode. Um contrato de energia é 120 mil. É muito. Mataram a moça, um dia depois vieram trazer um cadáver. As pessoas ouviram o barulho do cadáver que estavam a arrastar. Como é que eu saio com uma energia tão fraca, fraca, fraca? Mesmo que eu tenha uma pistola, eu não sei quem está aí na escuridão. O pai pegou o telemóvel e pôs na água. E quando a família veio, realmente encontrou o telemóvel na água. A vizinha deixou dois filhos, fruto de uma relação passada. O namorado já está a contas com as autoridades. Ele ainda não foi ouvido. Como é possível que há oito dias a minha já enterramos e o rapaz não foi ouvido? Aquilo é um homicídio voluntário. Então, essa parte nos põe muita dúvida. Essa parte, paizinho, é preciso compreender que há determinados parâmetros a seguir. Há formatos a seguir. Se ele já está com as autoridades e se disseram que ainda não foi ouvido e isso e aquilo, pode ser que ele esteja a ser ouvido e as autoridades policiais, nomeadamente do serviço de investigação criminal, estão a preparar uma forma de que ele confesse, ele explique bem o que foi que aconteceu porque se as duas crianças já falaram, os filhos da malograda avózinha, muito provavelmente ele não tem como negar porque pelos vistos ele pensava que não a matou, mas acabou descobrindo que cometeu um erro fatal. Nós não gostávamos de hoje, num dia como esse, próximo do Natal, passar matérias como essas, mas não temos como não passar, é tanto crime, é tanta violência doméstica, é tanta gente a matar outras por quase nada que nós temos mesmo de mostrar determinadas coisas que até num dia como hoje nos tiram a alegria. A família da avózinha, paciência, nós vamos também seguir esse caso e saber até que ponto é que a polícia terminou a sua parte e o assunto foi para o Ministério Público e daí então caso haja motivo bastante tenha ido para os tribunais para que ele possa ser julgado e se provas existirem ser condenado ou não por um crime que terá cometido ou não também porque há aí a presunção de inocência. Mas eu queria também chamar a atenção de algumas imagens que aparecem hoje que apareceram hoje na internet dando conta de que o filho de um determinado membro do executivo terá atropelado mortalmente um cidadão ontem na rua Garcia de Resende a rua do ex Cine Karl Marx no Alvalade rua Garcia de Resende e que davam conta de que esse atropelamento tivera sido feito pelo filho de um membro do governo. Bom a de fonte digna de fé garante-nos que não teve nada a ver com o filho do tal ministro que eu não vou mencionar aqui exatamente para não desencadear este rolar de fake news de notícias falsas e a polícia vai se pronunciar não tarda para esclarecer afinal o que é que se está a passar nós voltamos daqui a pouco até já olha a nossa arvorezinha da solidariedade e da sustentabilidade está aí e isso significa que temos estado a receber várias ofertas muita gente interessada em ajudar temos recebido poucas mas muito boas doações ainda queremos a sua porque isso não termina no natal isso deve ser durante o ano inteiro deixarmos os nossos corações abertos para nos doarmos e oferecermos alguma coisa chamo a atenção para o facto de se não tiver o que trazer traga pelo menos e falo se não tiver uma roupa se não tiver uma mesinha se não tiver uma cadeira que não queira um banquinho um arrojinho uma massinha uma massa de tomate isso se não tiver isso pode também trazer apenas garrafas de vidro aquela onde sai a massa de tomate aquela onde sai as azeitonas aquela garrafa de bebida que consumiu pode trazer também porque a associação de Zengaveta está a levar essas garrafas e já temos aí algumas garrafas está a levar essas garrafas ao banco de leite materno ou seja repito há muitas mães que morrem no parto e os filhos precisam de leite materno as as pessoas ligadas à saúde que vêm para olha que bonito olha só que bonito costumam dizer que o leite materno deve ser dado pelo menos até o sexto mês porque cria anticorpos na criança o alimento mais saudável do mundo é o leite da nossa querida mãezinha então como o leite pode ser dado por outra mãe que tenha tido um bebê nós estamos a recolher garrafas pode trazer garrafas aqui também que depois o Zengaveta vem buscar atenção Zengaveta venham buscar muitas garrafas já aqui essa é a nossa árvore enquanto há uma estrela ali a brilhar é a estrela chamada Tevezimbo e essa árvore foi parida essa árvore chama-se Falangola da sustentabilidade e da solidariedade vejam que bonita que ela é não é bonita pobrezinha não é pois bem a maior parte da população que nos ouve a maior parte das pessoas que vem aqui que nos pedem ajuda são pobres como nós são pessoas que precisam de ser ouvidas por isso é que a nossa árvore está assim falando de pobreza Mauro Gaspar Quinuri jovem de 20 anos 29 anos de idade tem uma inflamação na perna direita também conhecida como perna de elefante há 3 anos e pede ajuda médica ele já passou por uma internação um internamento um internamento numa unidade sanitária e o médico que o assistia disse-lhe que tinham de amputar a perna mas crendo que ainda há possibilidade de salvar a sua perna Mauro quer uma segunda opinião médica vamos ouvir o seu apelo agora Mauro fala comigo eu sou Mauro Gaspar Quinuri tenho 29 anos de idade o que me traz aqui é cerca da perna eu estou com problema da perna está sempre a inflamar já fui ao hospital ao hospital de princípio disseram que tinha que cortar a perna eu neguei saí do hospital fui para casa passei a fazer curativos em casa mas eu vi que a coisa está a piorar por isso que eu cheguei aqui no Falangola pedi ajuda os doutores que tem de boa fé que possam me ajudar porque eu sou pai de família minha família está toda assim minha casa está toda parada não tenho como fazer não tenho como dar de comer nas crianças nem na dor que eu sou pai e sua mãe por isso estou até aqui no Falangola pedi ajuda que eu possa passei os bons doutores de boa fé para poder me ajudar a situação da minha perna há quanto tempo está com esta situação? estou com esta situação quase há 3 anos quando cheguei lá no hospital viram-me tem um doutor que me viu na perna mandou para mim subir para cá mas fui tirar a chapa me tirou a chapa na perna fiquei lá tipo cerca de 3, 4 horas ele me disse não vamos fazer o curativo mas é bom procurar uma clínica para poder ver e se ficar aqui vamos te cortar a perna aquilo me chocou por isso que eu saí daí eu sei que eu vou ficar bom tenho a fé de Deus que eu vou ficar bom por isso que eu saí daí cheguei até que o Falangola pedi ajuda nós mostramos mas quem somos nós para criticar um médico que diga que tem de amputar a perna para poder salvar a vida do Mauro temos de ouvir temos de saber agora nós nos esquecemos muitas vezes e já falamos aqui dos nossos médicos tradicionais dos nossos quimbandeiros não estamos a nos esquecer que eles têm soluções para muitas doenças que nós não entendemos há unções com plantas há coisas que eles fazem que o médico que estudou cientificidade que é um doutorado e etc não conhece que um hervanário pode conhecer Mauro antes de mais nada procure um médico tradicional vá lá Mauro se o problema for um bocadinho de dinheiro etc nós vamos voltar a apelar aqui e alguém vai poder ajudá-lo Mauro vá a um médico tradicional Mauro esse seu assunto pode ser que tenha solução num quimbanda num médico tradicional está desaparecida da casa dos seus pais e dos seus familiares a avó dos seus familiares a avó Enriqueta António João já está com alguns problemas de memória mas os familiares estão aflitos essa sim é uma avó muito amada quem a encontrar por favor ligue para os números 923 65-8096-914-400-8889 atenção a avó está perdida e ela tem família e a família não a põe no lar de idosos a família não acha que ela é uma feiticeira a família acha sim que ela precisa de proteção porque ela está desprotegida porque a memória dela já não funciona como quando era jovem e a família está preocupada porque gostaria gostava e vai ter a avó amanhã a noite em casa para a noite da consoada e ainda no Beiral e por falar numa idosa foi realizado o concurso de Miss e Mr. Beiral um concurso de beleza um pouco misturado com o realce da beleza interior que valoriza as qualidades dos avós para ajudá-los a recuperar a autoestima os eleitos foram o Sr. João Café que foi escolhido pelo seu charme e carisma e a Miss Maria da Conceição que foi a mais simpática do concurso vamos ver como foi essa grande festa agora pelo pelo ecrã do seu televisor vamos ver lá como é que foi Mister Miss e Mr. Beiral é no ar agora este foi o ponto de partida para a escolha da Miss e Mr. Beiral 2019 na passarela nem a idade impediu o charme e o gengar dos concorrentes dez cavalheiros e dez damas lutavam pela conquista da faixa e da coroa a dança dominou os desfiles num cenário bem organizado mas o mais importante aqui era a beleza interior para que saibam 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 o clube desportivo primeiro de agosto primeiro de agosto foi fundado em dia de agosto de 1977 elevar a autoestima dos idosos foi o grande objetivo do evento eu me senti muito bem com um bom gosto com uma boa vontade em primeiro lugar gostaria muito de prazer para vocês que vieram aqui é pela primeira vez que eu estou aqui bem frances Deus ajuda muito chamo o João Café fiquei muito a gostar mesmo do mesmo Beiral realmente foi difícil encontramos a candidata para o Miss Beiral e o candidato para o Miss Beiral o mais importante aqui para nós foi transmitir a nossa solidariedade a essas mamás e esses papás que não precisam simplesmente de um bem material mas sim de um sorriso a organização já pensa em expandir o projeto para as outras províncias do país seria de bom grado pena que nem todos olham para esse tipo de atividade como nós olhamos mas nós vamos continuar a fazer isso com muito prazer com muita vontade e acima de tudo vamos continuar a elevar a autoestima dessas pessoas que muitas vezes são abandonadas acusadas de feitiçarias pelas próprias famílias era o Gilberto Gilberto que é nosso parceiro aqui no Fala Angola devem lembrar-se da Boutique Solidária é um clube social que juntou formas de realizar é a segunda edição do Miss e Miss Beiral realizada por esse clube social Gilberto continua Gilberto continua Gilberto continua olha só olha só olha já olha já e pá os mais velhos a desfilarem por copo de jurado salientar aí a presença também da deputada Odete Tavares da sétima comissão que foi prestigiar o ato e valeu muito bem clube social gente do Beiral foi uma festa bonita até deu-me inveja não poder estar lá parabéns à Miss parabéns ao Mister não liga aquele que é uma boinha aquela ruguinha está mesmo na hora é mesmo para eles mas são bonitos não são depois você volta no tempo 30, 20 anos depois diz é grande apito parabéns Mister e Miss Beiral nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já até já não esqueçam que o Falangola ainda não acabou está bem até já e depois dessa reportagem é fácil perguntar o que devem esperar os pais que abandonam os próprios filhos que não o reconhecem nem sustentam esses filhos vamos ler as vossas respostas a primeira já está aí Jones Fonseca esses pais estão apenas a colher o que plantaram ou estão a plantar o que vão colher lá à frente não é? Horácio Sango diz o seguinte para o futuro esse país devem esperar o menosprezo dos filhos para o futuro esses pais devem esperar também o desprezo dos filhos Adilson Salvador o amor e o perdão vencem sempre pai é sempre pai mãe é sempre mãe verdade Helder Fala os progenitores devem assumir as suas responsabilidades e os filhos acrescento devem assumir as suas também quando os pais envelhecem Felizardo Cossi em caso de abandono os pais não devem esperar amor e mais uma Ângela Raposo diz vão colher o desprezo total dos filhos sabem que para não terem de passar por isso mostrem-lhes que têm o melhor coração e tratem-nos bem às vezes nós respondermos com o bem é muito melhor do que respondermos com um gesto de maldade também eu gostava e a propósito do jovem que a bocado passou na peça que tem a ver com a inflamação da sua perna direita salou Falangola Clínica Espiritual Dr. Charles Boapuati localizado em Viana na estalagem Moagem aceita o desafio de curar a ferida do jovem por remédios por grandes remédios que a colínica tem e que cura todo tipo de feridas convido o Falangola a filmar a sessão de cura mística pelos poderes dos nossos ancestrais deixo aqui o número de contato nós vamos passar ao nosso ao nosso telespectador e ao Mauro e um abraço do próprio Dr. Charles Boapuati espiritualista e mais poderoso da Angola e mais eu a bocado estive a dizer vão ao Quimbandeiro o Quimbandeiro é tido como assim aquele que também faz uns mamos assim para assegurar determinadas cenas e que o curandeiro o curandeiro é que faz então as unções que fazem os tratamentos com produtos de hervanária com plantas naturais e tudo mais desaparecidos é o bloco que segue a vossa atenção para não não tem não tem hoje não tem desaparecidos gostava de mais uma vez agradecer ao Charles Boapuati por por tudo isso gostava também de agradecer a todos aqueles que têm colocado no nosso no nosso na nossa arvorezinha coisas para darem aos aqueles que não têm nada não têm nada e vão precisar do seu apoio da sua mão do seu carinho quero parabenizar todos aqueles que felicitar-se preferir quero felicitar todos aqueles que hoje estão a cumprir mais um ano de vida eu tenho uma filhada que é do dia 24 ou do dia 25 a mim estás aí que normalmente toda a gente se esquece do aniversário dela porque todo mundo fica fica mais virado para o Natal do que para o aniversário de quem quer que seja muito obrigado a todos mais uma vez obrigado Saurimo mais uma vez obrigado a todos aqueles que têm sido bons conosco Deus abençoe a todos mandar um beijinho a Nayara e agora sim tenham uma boa noite e até amanhã um chi coração